Fala galera do YouTube! Bem-vindinho em mais um vídeo pra eu mostrar aqui os pacotes que chegaram na minha casa Dei uma pausa aqui no Persona 5 Que já tem bastante meses que eu tô jogando Devo estar em torno de 60 horas E eu acho que ainda falta bastante coisa aí pra gerar o jogo Mas enfim, só dei uma pausa porque realmente coincidiu Na sexta-feira chegou esse pacote aqui E eu vi pelos correios que esse tava quase pra ser entregue e foi entregue hoje Então eu esperei pra mostrar os dois Mais do que querer mostrar o conteúdo pra vocês Eu quero falar um pouquinho e dar essa dica aí pra vocês, tá? Então vamos começar por esse aqui Pode ser? Pode ser Então antes de mostrar pra vocês o que é o jogo em si Eu quero dar essa dica aí Um tempo atrás eu dei uma dica de uma empresa chamada Limited Run Games Que era uma empresa que tava pegando jogos exclusivos digitais até o momento Lançando suas versões e algumas versões em Playstation 4 ou Vita Então essa empresa já começou tem mais de um ano Se duvidar tem quase dois anos E também ela começou a lançar jogos depois pra Switch Pois bem, essa empresa fez tanto sucesso Que começaram a aparecer algumas outras espalhadas pelo mundo Então apareceu essa aqui Que ela se chama, eu vou escrever pra vocês aqui o nome Super Rare Games Esse aqui eles ficam em Londres, tá? Então eles também estão fazendo a mesma coisa E eu vou mostrar pra vocês Cada encomenda aqui veio de um lugar diferente Então essa, como eu disse, da Super Rare Games É um jogo de Switch Esse é um jogo, eu anotei aqui pra não esquecer Eu comprei no dia 13 do set Então chegou muito rápido aqui, mas por quê? Porque esse jogo já estava produzido A maioria das vezes os jogos não estão produzidos Eles vendem em pré-venda Então ó, não preciso escrever não Aqui ó, Super Rare Games Foi minha primeira compra com eles Eu nunca tinha mandado nada Como eu falei, veio de Londres, veio da Europa Aqui ó, legal O cartão deles também Super Rare Games E falando, se eu precisar de um suporte Algum apoio com alguma coisa Que eu posso entrar em contato com eles Então o legal é que a Super Rare Games Manda direto pro Brasil, tá galera? Então quem se interessar E o jogo é o Vulver Blade Pra Switch Tá? Tô vendo aqui que não veio só o jogo Também vieram alguns cartões Então veio o adesivo Da Super Rare Games E Não sei se... Não, tem mais de um cartão Deve ter uns três cartões aqui do jogo Então provavelmente eles mandam isso Com todos os jogos dele Tá? Como eu disse, foi a minha primeira compra E O jogo em si, galera Pelo que eu tô vendo aqui É uma versão que tem sleeve Né? Aquela capinha Eu não vou abrir O jogo por completo, tá? Então é meio que um Hack and Slash Ou um Beat and Up É um pouco dos dois Mas eu me interessei muito Pela proposta do jogo E assim Eu tenho realmente investido bastante Em jogos pra Nintendo Switch Tá? Então vamos abrir o outro Esse aqui vai fora Rapidamente Então galera Essa outra caixa Também é mais ou menos No mesmo sentido Só que essa aqui É uma empresa que chama Strictly Limited Run Essa aqui já é Uma empresa Da Alemanha Tá? Que também foi na carona Da Limited Run Games E começou a lançar E começou a lançar seus próprios jogos Essa aqui Eu já comprei Alguns jogos Mas se eu não me engano Esse foi o segundo jogo Que chegou O primeiro foi Fox and Forest Que eu mostrei Acredito que eu mostrei pra vocês E esse aqui é o segundo Esse como eu disse Eles vendem em pré-venda Então o jogo já não tá liberado Então eu anotei aqui O meu pedido foi em 31 de março Então galera Às vezes tem que ter paciência Pra pegar esses jogos De edições mais limitadas Então aí Quase cinco meses Né? Na verdade um pouco mais de quatro Mas enfim Se você não tiver paciência Pra esperar isso Porque acaba que você paga Na hora, né? E aí tem que esperar Esse tempo todo Pra receber o jogo Então a mim Não me incomoda Tá? Principalmente pra pegar Certos jogos Edições limitadas E principalmente Jogos que me interessam Eu não tô pegando mais tudo, né? Porque A Limited Run Games Principalmente Ela lança agora Jogo Praticamente toda semana Então não dá pra ficar Pegando tudo Então Vamos ver Embrulhado Tem um bolha também Com papel Basicamente é só bolha Esse aqui Diferente Ah não Tem um card também Então o jogo É o Rage Injustice Tá? Esse é um Beat'n'up Tradicional Pra quem quiser conhecer A Strictly Limited É isso aqui Pode procurar O site delas Como eu disse Eles são alemães Também mandam pro Brasil Tá galera? Então assim Mais do que mostrar os jogos É dar essa dica aí pra vocês Pra acompanharem Essas duas páginas E poderem comprar jogos aí De Eles lançam muito de Switch Eles lançam alguns De Playstation 4 Mas o foco deles é de Switch Então o jogo Rage Injustice Como eu comentei É Um beat'n'up Então olha aqui Release 18 deles Tá? Então galera Realmente eu tenho me interessado Muito por jogos de Switch Principalmente Essas versões Assim que são Versões especiais Então sempre que possível Eu vou estar aqui Mostrando pra vocês No canal Mas a ideia Era realmente Dar essa dica aí Pra vocês Muitos me agradeceram No passado Da Limited Run Games Então tá aí Mais duas empresas Com esse tipo de modalidade E as duas Mandam pro Brasil Então isso é fenomenal Tá bom? Galera Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Até uma próxima Abraço Explosita There's more of them! Let's come, Dan! Kill me! Kill that sea-tel! Come to me, you blast-nots! Die! Wolverblade Rated T for Teen Rated T for Teen Rated T for Teen Rated T. Rated T for Teen Kill it That opponent Rated T for Teen Tchau, tchau, tchau.